Fala galera do YouTube, beleza? Fala Trevor e galera, estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês porque hoje eu estou fazendo aqui uma coisa muito interessante, colocando um tapete em casa é isso mesmo, é muito interessante isso olha tapete, tapete sobrou um tá, o que que eu devo comer? Será um repolho ou, não, quer dizer, isso aqui é um couve-flor nossa, nossa Trevor, nossa como você está errando, que é um couve-flor isso aqui senhor, o que é que você está aí fora? manha, 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 manha tá, senhor, o que que você estava fazendo aí fora? manha, 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 manha o que? o que que tem aqui? Ah, o que que é aquelas coisas ali, preta? manha, manha, manha caiu do céu isso aqui? o que que é que tem alguma coisa lá no meio será que é algum meteorito preto isso aqui, sei lá, alguma coisa eu vou descer pela correnteza, que não vai dar dano em mim mesmo ia aí nossa, que coisa estranha deixa eu tentar minerar isso aqui é, dá pra ver que não está dando jeito nenhum minerar isso aqui manha, 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 manha que? você escuteu alguma coisa aí dentro? manha, manha que coisa? hã? eu estou ouvindo também, que que é isso? manha, manha, manha espera, você está dizendo que isso aqui é um alienígena? manha, manha, manha nyam, nyam, nyam aia, que coisa é essa? é, oui eu vou vo-vo-voce você que me acordou? ah, você caiu aqui do lado da minha casa? você acordou o meu soninho? Quem é você? Pera, você parece Homem-Aranha, por quê? Eu não sou o cabelo de teia! Eu sou o Venom! Calma, você é o Venom, é isso mesmo. Pera, você é o Venom? Eu sou o Venom, eu sou o Venom! Eu te vejo na internet lá, você fala maldito, né? Não? Você tá me joando? Você não... O que é isso? Você tá joando com a minha cara? Você não é o Venom Extreme, não? Ah, tá bom, então... Então você é o Venom, o Venom... Eu não lembro quem é Venom... É minha casa, minha casa! Calma, calma, calma! Não, não, eu tenho que subir. Também, quem que nada pra uma correnteza, uma cachoeira também, né? Só eu. O que? Tá me dizendo que eu sou fraco, senhor? Que que, para com isso. Já. O que que você tá fazendo aqui? Não, para de comer a minha comida! Para de comer a minha comida! Você pegou a minha... Cadê? Cadê? Como assim? Isso aqui é a minha casa! Venom... Minha caixa! Você tá me batendo mesmo? Senhor Cake, dá uma lição nele. Manha, 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 manha! O que? Como assim? Ele não pode ser destruído por você? Já é da minha casa! Manha, 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 manha! Ai meu Deus, senhor, o que é quando eu... É minha! Sai daqui! É, sai daí, mini Venom Extreme! Sai daí! É sua? Vai! Você vai vomitar minha casa de volta! Vomita minha casa de volta! Tirar? Isso! Eu vou te dar... Olha, eu vou te dar isso aqui, ó. Pão com bacon. Se você sair daqui e ir pra bem longe, tipo, daqui 50 mil blocos e contar até um milhão naquele lugar lá, aí você pode voltar aqui bem devagarzinho, ok? Ó, vê como é gostoso isso aqui. Deixa eu me dar, deixa eu me dar! Não! 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 Eu vou levar isso, isso, isso. Não, senhor! Lá, lá, lá! Um! Dois! Isso! Mais devagar! Quatro! Cinco! Não! Ei! Não! Não é assim não! Não é assim não! Um milhão! Ele tá falhando que não é jeito! Eu não consigo nem subir daqui. É... 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 A gente é amiguinho do coração! Ah! Ah! Eu não consigo sair daqui! Uh! 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 É você me irritou! Ah, tá bom, então... Eu vou embora, mas eu vou voltar! Na verdade, eu vou fazer o seguinte, então... É... Que tal... É... Se eu te ajudar, sempre te der pão com bacon, você mora comigo, me protege, sabe? De monstros... Tá, você me der pão com bacon e você mora na minha casa! Mas é... Mas é... Eu mando aqui! Minha casa! É... É a... Ó... Aqui, ó... O que que você vai ficar vendo? Peraí... Caja... Venoninho! 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 Fala pro venoninho! Isso, hein? Tá! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ó... Você fica aí... O que? O que? O que? Tá, senhor cake! A gente vai ter que ficar... Pelo menos ele vai proteger a gente de outros monstros! Que nem você, né? Só que tu não quer proteger! Como assim alguns você não pode derrotar? Você tá... Pera... Você tá dizendo que... Que não tem algumas criaturas do universo que você não deve derrotar? Ah... Meu Deus, senhor cake! Você e esse... E é com amizade universal, né? Ai, vou... Vou ver o que vai acontecer com essa casa aqui no futuro! Pera... Agora vou pausar... Você coloca a segunda skin... Ai, meu Deus, tá... É... Eu esqueci de pegar o ouro... Ai, tá... Mas pelo menos eu já fiz bastante pão com bacon... Ai... Já faz um ano que eu tô trabalhando nisso! Cadê o Venom falando isso? Venom! Venom! O que? Não... Ele é o Venom? Impossível! E aí, seu cabeçudo maldito! Venom! Pera, você tá igualzinho o Venom lá do internet? Você não é o Venom Extreme mesmo? De que você tá falando? Tem certeza que não é? A minha... Venom! O que? Desde quando minha casa tá preta? É... Desde alguns dias... Por que você deixou a minha casa preta? Porque essa casa aqui não é sua! Esqueceu que ela é minha da escrita aqui, ó! E você vai fazer o que se eu falar você é minha, hein? Ai... Não, 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 não... Não, não... Calma, 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 calma... Desculpa, desculpa... Venomzinho... Do coração... Ele é o amiguinho... Vou meter isso de volta, vai! Ai... Ai... É bom você não ficar me irritando. Cadê o meu ouro? Bom, eu tive que ficar trabalhando horas e horas nessa mesa aqui pra fazer os melhores pão com bacon Você não pegou o meu ouro Mas eu peguei um pack de pão de bacon pra você Um pack de pão de bacon Tá, desculpa Mas eu posso voltar à minha casa ao normal Não Não, 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 não É minha casa, tá bom? Agora você vai pegar ouro pra mim Porque eu amo ouro E agora? Você gosta de destruir sua própria casa, né? Sim, porque eu consegui construir de novo Agora vai pegar ouro porque eu amo ouro Você tá igualzinho vendo o que é estranho Eu tô falando estranho Vai pegar ouro Vai, eu vou pegar ouro, tá? Meu Deus do céu, eu vou lá Vem, Senhor Cake, vem comigo Ai, Deus, esse cara, meu Deus do céu Tá limpado aqui também Senhor Cake, perfeito pra ele Quando ele chegar, olha só quanto ouro a gente conseguiu A gente melhorou tanto Minecraft, mais tanto Minecraft Que eu acho que nem senti mais ouro no Minecraft Tanto ouro que ele chegou Deixa eu só colocar mais essa Que isso? Que isso? Que que é isso? Essa transmissão no chão Oi! O que que é essa coisa aí? Meu Deus, ele tá destruindo tudo O que é esse? Pera, esse não é o... Oi, Trevor! Oi, o Venom é você? Oi, Trevor! Ah, você tá meio... Tudo bem? Porque eu vou... Porque eu vou... Você gostou! Mas eu não estou destruindo Eu estou apenas pisando Que é de ouro também Vou experimentar algumas Tem também Um blocão gigante de ouro E vários packs De pão com bacon O que? Espera aí Todo esse tempo Que eu fiquei fora Você mineirou isso ouro? Você está dizendo que isso aqui é pouco? Venom, isso aí é bastante Ninguém tem Ai, eu caí no buraco dele Bom, Venom Não é bastante, isso é muito pouco Ninguém no Minecraft consegue uma coisa dessa Não me interessa Eu quero mais ouro Mais ouro Mais ouro Obrigado Bom, que tal o senhor esperar mais um pouco Você quebrou todo o ouro, Venom Não, não, não É, porque é muito pouco ainda É muito pouco ainda Venom Venom É isso que vai acontecer com você Eu nunca mais vou pegar Tchau Gente, deixa o like Deixa o like, gente Senão ele vai acabar me destruindo Deixa o like Ai, ai, ai Gente, fala Para, Venom Para Não, não Aaaaaaah Cabo Aaaaaah Não se vai Aaaaaah Não se vai Aaaaaah Aaaaaah